e saudações pessoal fazer mais um vídeozinho mais uma vez aqui na yamaha o de motos para filmar o que fez ir 250 2020 aí vocês me perguntam o que mudou cristiano se vocês observar a cor não é mais aquela vermelho fosco então vermelho brilhante que ficou descomparado também ficou linda motoca nessa cor vermelho metálico eu acredito se não for metálico pelo menos é brilhante e tá top ficou bem melhor ficou bem descomparada fazer um tour aqui aqui pela motoca para vocês verem e como eu vim aqui filmar a nt-09 não posso perder a oportunidade de eu vou estar filmando e mostrando para vocês essa fraser 250 2020 que não passa despercebido com essa cor vermelho eu acho que deu um um grau a mais na motoca é como se diz a moto ficou com a vida mais né com mais vida essa cor com brilho é diferenciado eu acho fosse da hora também mas essa cor ficou top lembrando as configurações da moto são as mesmas da 2019 ou seja do modelo anterior e veio mais com a mudança de dessas cores só para fortalecer mais mas a idéia de vocês vocês verem é os mesmos detalhes mas na minha opinião nessa cor ficou melhor ficou bem mais diferenciado e o preço dela tá 17 mil seiscentos e só para fortalecer e só para fortalecer tô aqui na Yamaha de Divinópolis na rua Pernambuco eu acho que todo mundo que é da região que conhece se quiser vim ver de perto conferir a motoca se tiver interessado em pegar uma vem para ver essa 2020 tá muito bonita essa cor e mais uma vez se for inscrito no canal se inscreva deixa seu like compartilhe com os amigos venha fazer venha ser membro da família Cristiano GP95 um forte abraço a cada um de vocês e lembrando quem foi de perto que vem cá ver essa fez ficou show de bola conhecia também MT-09 nessa cor diferenciada é isso aí pessoal vamos finalizar mostrando as duas e aí eu sei que o foco é a fazer e o vídeo da e e e e tá também no canal aquele forte abraço tamo junto e fui pessoal e e e e